Oi pessoal, o que tem ali ó, a Siriema, bem grandona, que a velha entrou muito pra dentro do mato, ela limpia ó, Siriema é bonita, eu gosto de filmar a Siriema, ela lá. Agora tá dando muito, tá vendo, tá caminhando, a Siriema, a gente vê que tinha muito bichinho aqui, Siriema, tatu, peba, olha o tomandela, porque deu uma chuvinha, olha a Siriema lá, rebou o pescoço, só que a gente só for olhar e filmar, pessoal curta esses vídeos, dá o lacre, aqui tem muito Siriema, onde a gente vai tem Siriema, daquelas são bonitas, deixa mostrar pra vocês aqui, olha lá, são zangadas também pessoal, tem muito bicho, olha os gritos pra cular pra trás, aqui é brejo ó, a Siriema aí, só dá o like, curte meu vídeo, ó, aqui é bonita a Siriema, aqui tem muito Siriema, agora eu ia filmar um ali, mas ela correu, ela limpia ó, olha o tanto que é bonita, linda né, fica na natureza, tô aqui na fazenda, pessoal, autorizado pelo dono, viu, o dono tá ali na sede, aí ele me autoriza a sair filmando, na verdade é uma fazenda, essa fazenda de gado, olha como é que ela fica, pensa que vai fazer mal a ela, vamos ver que ela vai embora agora, olha como é que ela é bonita, catando os bichinhos, ela alimenta, alimenta os bichinhos pequenos, olha o tanto que é bonito, o pessoal curte esse vídeo, dá o lá, que Laura ainda é princesa da roça, porque eu gosto de mostrar essas coisas de roça, isso não é vergonha, isso é até uma honra pra gente, né, mostrar tanta coisinha da roça assim, aqui é preservada, é tudo preservada, aqui ninguém mata, ó, aqui é bonita, Siriema, ela tá catando, eu vou deixar ela catar agora, e vou terminar esse vídeo, viu, pessoal, boa tarde, muito obrigada, viu, o filme é Siriema, obrigada.